Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai, hein? É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Olha, realmente com a vinda do frio ajudou bastante nós lojistas, a gente comenta com outros lojistas também. Aumentou cerca de 20% as vendas em relação ao ano passado, que praticamente não teve frio. O inverno do ano passado foi bem fraco pra nós, tanto no calçado como na confecção. Mas graças ao frio, esse inverno tá sendo bem bom pra nós lojistas. Tu acha que vai aumentar ainda mais com o frio que promete chegar? Olha, eu acredito que as vendas continuem nesse mesmo patamar que nem a gente tá indo. A gente até reforçou o pedido de bota mesmo, feminino, que é o que mais tá sendo procurado. A gente reforçou o pedido pra ter em casa. Se o cliente vir, a gente vai ter o produto pra oferecer pra ele. A gente vai ter o produto pra ter em casa.